A terma elétrica são ligadas aqui no estado. Triste realidade, morre a 12ª baleia jubate no litoral do Paraná. O RIC Notícias começa agora com isso e muito mais. Em Curitiba, um galpão abandonado foi destruído hoje pelo fogo. Foi agora à tarde esse incêndio. Um morador de rua confessou que provocou o fogaréu. Em poucos minutos, o prédio foi tomado pelas chamas. Os bombeiros chegaram rapidamente. Ruas foram fechadas e começou o combate ao fogo. Só depois de mais de uma hora é que as chamas foram controladas. A gente até isolou a fachada justamente por isso, porque existe, além do risco de desabamento, o risco elétrico, que foi o que a gente identificou aqui no local. Moradores de rua que ocupam o prédio que estava abandonado teriam mateado fogo no local. Não foi confirmado vítimas, a gente fez a análise e não existiam vítimas. Mas a edificação, durante o combate, ela veio aceder na parte interna. E a guarda municipal agiu rápido e prendeu este homem. Ele confessou para os agentes que estava queimando fios de cobre dentro do prédio. Quando perdeu o controle, o fogo se alastrou. O homem foi algemado e preso. Estava bem alterado aqui do lado. E daí a gente foi conversar com ele. Ele admitiu que o cachorro dele morreu queimado no incêndio. Bom, e esse mesmo local aí...